MÚSICA O que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não enxergar? É a sua volta, a noite, a vontade e não deixe ficar. O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? E o meu Deus! O meu Deus! O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? O que adianta ter os sonhos e não se movimentar? E não reconhecer Terá o que conquistar E a Deus E somar Um Deus em toda vez E não tem qual O nosso mar Eu queria que você era Tachar como um chico E não tem qual de ação E não tem qual O nosso mar E não tem qual O nosso mar E não tem qual Aleluia! E não tem qual O nosso mar E não tem qual O nosso mar E não tem qual E não tem qual O nosso mar O nosso mar E não tem qual O nosso mar e o que é que está aqui? e o que é que está aqui? a alma tem que estar aqui a minha casa mentira e não se notar e não vai conhecer e não vai começar e isso não há Deus me gosta de eu vai ser e eu não te amar oh Senhor e eu não te amar e eu não te amar eu não te amar ação aão 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 Aleluia! Aleluia! Quem sabe que é a senhora? Hoje temos que falar Não podem explicar Ele me acompanha As minhas Intercessões Quando todos verão joelhos Em meios Primações No resto O gemido do meu Coração Aleluia! Hoje é somente a Ti do universo Não há pra viver Sem sentir a Tua Descensa No meu ser Sou eterno Independente Sendo tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder E na morte Ainda querer Pra Te servir Jesus eu tenho aqui chorar Te servirei Te servirei Porque comigo estás Só que é contigo Só que é contigo É melhor Me encontrar E assim Eu acho que não sei mais E como é Porque se é Se já consigo Me encontrar Vamos amar Para que os Teus olhos Vêm olhar Como te falar Como te falar Porque começais Neste lugar Cinco Dois Seja Seja Eu Estou Seja E nós temos a certeza que é Que não nos deixas ver Onde é Jesus? Aleluia! Onde é Jesus? Onde é Jesus? Onde é Jesus? A te convence Não dá pra me ver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Carente Estou de novo aqui E quero ter o meu bem Aí pra quê? Pra te servir Te servir Te servir Te servir Te servir Te servir Eu tô de novo aqui Só te curtir Eu tô de novo aqui Só te curtir E eu tô de novo aqui Tuas maquiões, teus olhos, vem olhar Com o sinal que tu és país, é te lutar Vem teus olhos e cantam bem, ainda que A te servir, Jesus, eu venho aqui te olhar Te serviré, correr comigo, esparar Jogar contigo a minha filha, eu venho aqui É me enganar, é me enganar É me enganar, é me enganar, eu venho aqui É meu poder, porque eu esqueço e não consigo nem amar Como o sinal que nós teus olhos vêm encontrar Como o sinal que tu és país, é te lutar É te lutar É te lutar É te lutar É verdade, não é o nosso, é dele. Fala pra ele, a senhora. Não quero interromper o teu silêncio atuar. Mas, olha só, não é só tanto que eu encontro a paz. O vento da frição é a caravão da minha adoração. O mundo é o oceano. O mundo é o oceano. Minha pátria é o furacão. Minha vida é o baquilho. Puxando direção. Descansa em minha alma. E acalma o depressão que agita o meu corpo. A paz que você precisa só é grava. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O seu abenço é Chú O seu abenço é Chú Se for com tua glória A presença dele é um meu Acalma o meu coração Eu não conheço você Não sei como você chegou aqui Nem vou pescar teu coração Mas ainda tem um barulho em mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe a saudade Minha fé diminui Pergou a se crescer Quem tem o meu silêncio Não estivesse a mim Olha só Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que manter O meu amor de amor Vai calando o olho E na tua vida em todos os dias negros Tu tens o meu amor de te cheio E se não for a tua presença Eu não Acalma o meu coração O vento está sobando O vento está sobando Mas é a te adorando Que venço a gravar Sim A calma do meu coração A calma sim O vento está sobando O vento está sobando O vento está sobando O vento está sobando Acalma a missão Acalma o meu coração Acalma o meu coração Escoveu o silêncio De novo a praça e gostar Acalma Negra do teu problema na tua casa Negra do teu problema na tua escola Negra do teu trabalho Vai pegando pro Deus e vai pra ele assim ó Acalma o meu coração É conhecido É em frente Fugiu o meu coração Vai no mundo O medo está soltando Mas é te amando Que mesmo se amava Acalma o meu coração Acalma o meu coração O Senhor Acalma o meu coração Só penso Só penso Só penso De novo com tua presença Acalma o meu coração Coração Glória a Deus Música 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 Música